Hoje vamos falar sobre o Dr. Moisés Parcionic. Roda a vinheta, bebê! Olá, tudo bem? Eu sou Nani Maravilha, educadora sexual. E hoje estou aqui para falar do Moisés Parcionic. Ele foi o precursor aqui em Curitiba do parto de Cóporas, sim, o Moisés Parcionic. Infelizmente, ele já faleceu, mas ele fez um estudo com o seu filho sobre as Índias. Ele foi lá na tribo indígena e percebeu por que será que elas tinham o canal vaginal tão apertadinho. E ele observou seus movimentos. E agora eu vou passar um desses movimentos que ele sempre dava no programa da Linda, que era antiga, assim, não tem, que ela passava esse programa. E ele sempre falava nesse exercício, que eu acho muito importante também para que você saiba. E faça também, faça uma adenda, aumente sua série de pulmoporismo fazendo esse exercício. Eu acho bem interessante, como se fosse um alongamento. Um exercício antes de você começar a prática, que eu acho bem bacana. E ele recomendava para que fizesse 20 vezes ao dia esse exercício. Então, vamos lá? Vamos fazer esse exercício? Faça aí em casa e você vai ver essa região assim, esticar. Você vai concordar comigo. Então, vamos lá. E que ele observou? Que as Índias ficavam sempre de cócoras. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar bem lentamente de cócoras. E vai bater como se fosse um tambor quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Fez isso, levantou bem devagar e coloca o corpo para trás, ó. Um, dois, três, quatro. Porque assim, gente, elas vinham carregando seus filhos nas costas também. Então, vocês vinham muito isso daqui. E essa região aqui, quando a gente faz esse exercício, ela estica. Experimente para você ver. Vai ver que vai mudar também. Então, você não precisa pensar nesse momento no seu canal. Simplesmente fazer esses exercícios 20 vezes ao dia que você já vai ver que dá uma melhora. Até para você também se esticar, ficar de cócoras. Faça tudo lentamente, tá? E daí, faça esse exercício antes de começar a fazer o exercício de mão palística que eu achei bem bacana. Ele dá resultado também. Ele foi estudado. Foi visto o que acontecia. E na tribo indígena, elas têm mesmo o canal mais apertadinho. Porque elas vão fazendo, durante o dia a dia, movimentos que a gente aqui não faz. A gente não fica toda hora de cócoras. A gente não fica toda hora, né, com alguma coisa nas costas. Então, elas fazem esses exercícios. É bem importante. Faça que você também vai ver os benefícios desse exercício. Gostou da dica? Então, super beijo. E a Senhora Búsperson foi um percursor do Parque de Cócoras. Uma grande pessoa. Infelizmente, não está mais aqui entre a gente. Mas ele trouxe tudo isso, os livros. Vou colocar depois os livros dele para vocês lerem. É muito bacana. É um estudo muito aprofilado que ele fez com o seu filho. Vocês vão mostrar. É um estudo muito bom.